Quem está pronto para receber uma palavra de Deus para a tua vida, dá um glória a Deus aí bem alto, aleluia Meu tema de hoje é não dê lugar, vamos falar juntos? Não dê lugar E eu quero dizer a aqueles que estão em casa, curtam o nosso canal aí, em nome de Jesus, mandem esse link para muita gente para serem abençoados Não dê lugar Apóstolo, mas a Bíblia fala que, aliás, nós falamos para o irmão assim, dê lugar, irmão, dê lugar aí para poder o Espírito Santo se mover Mas hoje o texto, querido, ele é o contrário A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 O apóstolo Paulo, ele vai nos dar um tesouro aqui extraordinário E que vai te ajudar muito a fechar esse ano que está aí, com muita nobreza Esse texto, esse entendimento, ele vai preparar a tua vida e vai evitar aí muitas possíveis, né, desajustes e até tragédia sobre a tua vida Efésios capítulo 4, 26 e 27 diz, irai-vos e não o quê? Vocês chegaram ou não? Irai-vos e não? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar Para quem? Fala para o teu irmão assim, não dê lugar, irmão Hoje não é para dar lugar, não, né, tem vezes que a gente fala, dá lugar, irmão, dá lugar aí, hoje não Olha essa outra, eu tenho umas três versões bíblicas que eu queria que você ouvisse, é o mesmo texto Se vocês ficarem irados, certifiquem-se de que essa ira não é pecaminosa Nunca durmam o quê? Irados, não deem ao diabo esse tipo de apoio Essa outra versão diz assim, olha, irem-se, mas não pequem Não deixe o sol se pôr sem que vocês tenham lidado com a causa de sua ira De outra forma, darão lugar para quem? Para o adversário Essa última é um pouco mais longa, né, mas ela também, ela consegue trazer esse entendimento É normal ficar com raiva É claro que todos sentem raiva Mas não alimentem a vingança no coração Não deixe que a raiva domine muito tempo Resolva o problema antes de dormir Não deem mole Essa versão está boa, né? Eu também achei Falei, poxa, está muito contexto Não deem mole para o diabo Eu juro que eu vi Deve ser a mensagem, alguma dessas aí Não deixem Não deixem que ele prejudique a vida de vocês O recado está dado ou não? O texto já deu o recado, né? Agora, como que a gente vai entender isso Diante da ira que a gente tem vivido Diante de circunstâncias que tem assolado a nossa vida Nos últimos anos ou na história da tua vida Você está sentindo aí alguma indignação? Não precisa levantar a mão, não Mas Você está sentindo alguma indignação nos últimos dias? Essa palavra, então, é boa para hoje, hein? Você está sentindo? Olha bem Alguma ira Quem está terminando o ano Irado com alguma coisa? Levanta a mão, não Só pensa, por favor Porque senão eu vou ter que ir embora Irai-vos, mas não pequeis Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira Então não dorme com a ira Não tem jeito Agora, a ira A Bíblia está mostrando que a ira é um senso comum Porque está dizendo que tem ira sem pecar Aposto, me ensina Como é que eu posso ficar irado e sem pecar? É o que a gente vai entender aqui hoje Se você está terminando o ano, querido Com alguma ira Não vai nessa, não Não dorme com ela, não Não alimente ela, não Porque isso vai lhe fazer um mal maior Do que você imagina na sua vida O tema de hoje pode parecer muito dominical Escola dominical Mas você vai ver que ele vai crescer E você vai perceber o quanto Deus Vai tomar esse entendimento sobre a tua vida E vai lhe dar um escape nessa manhã Pelo poder dele em nome de Jesus Eu estou falando de ira Vamos lá O que é a ira? Como é entendido a ira bíblica? Fúria Desfrazer intenso Indignação Pastor, me pegou agora Ira Raiva Veneno Mal humor Dá uma olhada para o teu irmão E vê como é que está o humor dele Mal humor Agitação da alma Emoção violenta Alguém está com esse problema aí? Raiva exibida E vontade de punir alguém Punição Você descobre que Em alguma parte aqui desse quebra-cabeça Você fala Tem uma peça aí que é minha Pode ser que não é tudo não Mas tem alguma coisa aqui Que tem um pouco a ver com a minha história Você já foi Para a cama Bufando de raiva Furioso Por alguma coisa que alguém fez? Ou por alguma coisa que alguém deixou de fazer? Por alguma coisa que alguém falou? Ou por alguma coisa que alguém deixou de falar? Então seja bem-vindo ao time Seja bem-vindo ao amanhã poderosa Por quê? Você sabe que existem diversas reações Ou a falta da reação Que pode nos levar a uma ira A ira também pode ser entendida assim Deixa eu te ensinar Alguém cujo humor Está tão perturbado Que fica totalmente fora de si Em decorrência de algum problema Então a ideia Não é que eu quero encaixar todo mundo não Mas eu quero esclarecer Para que a gente compreenda O quanto essa história que Paulo prega O quanto esse ensino que Paulo traz À igreja de Éfeso Ele é tão importante Para a nossa igreja hoje E o Espírito Santo me deu essa palavra Essa semana Exatamente para o ponto Que nós estamos entrando O próximo mês Que é o último mês desse ano Muita expectativa está no ar Muita coisa aí se esperando E em vários âmbitos Inclusive dentro da sua própria casa Situações familiares Situações pessoais Ajustes Alvos que você colocou na tua vida Dívida que você diz Eu quero pagar Eu quero terminar o ano bem Então aqui Normalmente a gente começa A ira com um ressentimento silencioso Como é que ela começa? O ressentimento silencioso Vai crescendo, crescendo até explodir Preste atenção nessa frase O que você está suportando silenciosamente? Isso é importante você pensar Pois vai explodir a qualquer momento Muita gente querido Está Uma verdadeira bomba Parece que vai explodir A qualquer instante Eu vou provocar uma explosão aqui dentro hoje O Espírito Santo vai controlar ela Você vai sair daqui leve Amém E muita gente vai me agradecer depois Porque tem muita gente para explodir nos próximos dias E isso não vai fazer bem para o teu casamento Isso não vai fazer bem para a tua empresa Para o teu ministério Seus amigos Não vai fazer bem para ninguém E principalmente não vai fazer bem para você Porque esse Esse sofrimento Suportar algo silenciosamente É a grande arma que Satanás tem contra nós Porque nós nos sentimos controlados Não, eu estou controlado, apóstolo É que eu sou uma pessoa Que eu não gosto de levar problema para ninguém Eu sou uma pessoa que gosta de envolver ninguém nas minhas coisas Eu sou uma pessoa que fica no meu cantinho É sobre você que eu estou falando Vai explodir E quando explodir vai ser mais difícil da gente tratar E hoje o Espírito de Deus Ele quer te esvaziar dessa ira Ele quer arrancar essa ira Ele quer transformar essa ira em algo bom dentro de você Ele quer fazer algo extraordinário com essa força Que é uma bomba Mas pode se transformar num dínamo do Espírito Santo de Deus Inverter essa força para o bem Deus quer fazer algo muito forte e poderoso dentro de você hoje Quem já está recebendo Dá um amém aí para a gente começar A gente sabe que um terreno vazio Ele pode ser ocupado por poceiros Sim ou não? Você tem uma terra lá em outra cidade Você não tem ninguém vigiando Você não tem tempo para poder ir lá Você tem um certo medo De um dia você ir lá Um ano depois chega lá e tem alguém morando Sim ou não? Tem Você tem Porque você sabe que alguém pode ir olhando, olhando Passa um mês, não vê dono Vai lá Aí ele faz um barraquinho Bota uma plantação Faz uma coisa Você vai dominando, dominando, dominando Daqui a pouco você chega E tem uma família dentro da sua terra Por quê? Porque simplesmente o terreno está vazio Isso é óbvio E no caso aqui Não dê lugar Vamos falar não dê lugar? Não dê lugar Então aqui você tem que entender Então aqui você tem que entender Que não é que pode ocupar Aqui no reino espiritual é o seguinte Está vazio, vai ocupar Não tem jeito Se tiver vazio, vai ocupar E aqui exatamente essa condição Que Paulo está dizendo Para você não abrir possibilidades Para que Satanás encontre em você A condição de ocupar esse território O texto é uma exortação Ele está dizendo Não dê lugar ao diabo Não dê espaço ao diabo Por quê? Porque se você alimentar a tua ira Se você permitir Que o sol se ponha E deixar a sua ira debaixo da escuridão Ele vai entrar E quando o diabo entra Ele vem para matar Para roubar E destruir E aqui em especial Para destruir relacionamentos A ação principal aqui De Satanás, querido Para aproveitar a tua ira É para destruir os melhores relacionamentos Que você tem Para que você Fique com pessoas como Ló Que atrapalha a bênção E possa perder aqueles Que te ajudam a crescer E você tem que saber escolher Porque você tem um caminho a seguir E com quem você anda Vai definir muito bem Até onde você vai conseguir chegar E essa área aqui Exatamente de explosão da ira Ela destrói relacionamentos importantes Que mesmo que um dia Você volte para eles Às vezes você nunca consegue Ter a mesma plenitude É aquele amigo que você perdeu Por causa de uma ira E que na verdade Satanás sabia tão bem Que aquela pessoa te fazia bem E por isso ele interferiu Ele entrou nessa brecha Então a gente sabe De uma coisa importante Que a Bíblia nos ensina Que a casa vazia É um convite Para o diabo que vem Com mais sete companheiros Sim ou não? Porque a Bíblia fala Que quando você expulsa O demônio de uma pessoa Essa pessoa foi liberta A casa ficou vazia Mas ela não preencheu Ela não fez escola de dons Ela não fez escola de líderes Ela não fez Versar da vida Ela não foi no encontro Ela não vai no culto Ela deixou vazia Ela só saiu do culto Dizendo Ah, eu estou tão bem Fui liberta de um demônio O diabo vai lá Para os lugares áridos Busca mais sete companheiros E ele volta Se ele vê o teu coração cheio Já fui batizado Eu não estou exagerando não, gente É isso mesmo Porque quando eu sou batizado Eu estou chamando a existência A promessa De que o velho homem Foi sepultado Quando eu estou Eu estou buscando a Deus Aquele demônio vem Ele entra Nunca mais Por quê? Porque a casa está tomada Pela presença de Deus Agora se ele encontrava A casa vazia Ele vem com sete companheiros E torna o seu estado Atual Sete vezes pior Do que o estado Que você estava antes Por isso que quando uma pessoa Ela é liberta E não é consolidada A vida dela piora mais ainda Pô, você está me desanimando agora Não, pelo contrário Eu estou lhe dizendo Que a fé cristã É uma continuidade Quem está entendendo Dá um amém A fé cristã Não é só um ato Pronto Fui lá no culto Fui liberto Fiz uma campanha de sete semanas Volto para minha casa Agora tranquilo Não Você precisa compreender Que existe um crescimento Deus vai ampliar você Então vamos a alguns temas Um irado acabou de chegar Vamos falar juntos Um irado acabou de chegar Você viu quando chega um irado na roda? Você já viu quando chega alguém que está Que dormiu com a ira Ele dormiu, é Ela dormiu com a ira Não tem jeito O que eu fiz Para que essa pessoa Ficasse tão irado comigo Você já fez essa pergunta? De você chegar em uma reunião Da empresa E o irado chegou Você nem conhece ele direito Mas tudo que você falava Ele Rebatia Rebatia Você nem terminava Você levantava a mão Ele já falava E você o que? Aí você fala O que eu fiz Para essa pessoa Estar tão irada comigo? Você não fez nada Fica tranquilo Ele é irado mesmo A ira está dentro dele Eu não sei se você já viu alguém assim Ou você é essa pessoa Não precisa levantar a mão não Eu vi muita gente Já querendo levantar a mão Porque talvez você seja Tem gente querendo pegar a mão da mulher Levantar assim Ou do marido Levanta aí Vai Quem sabe é hoje o teu dia Não olha com essa cara de ira Para mim não Não tem culpa Gente Conviver com pessoas iradas É uma ciência Porque elas já acordaram iradas Elas já estão Entrou a semana irada Ela vem domingo no culto Com ira E é interessante Porque você tenta até agradá-la Mas não tem jeito Por quê? Porque ela não entendeu Que o apóstolo Paulo disse Não durma com a ira Não deixa acabar o dia Não é poesia Ele está dizendo O sol não pode se pôr Eu estou irado Eu estou indignado Eu estou enravecido Eu estou chateado Você tem até seis horas da tarde Vai no seu celular e vê assim Que hora que o sol se põe? Bota um despertador e fala Não passa dessa hora Porque se anoitecer com esse negócio Vai dar ruim para mim Porque eu vou dar lugar ao diabo E ele vai aproveitar E quebrar fontes importantes Sobre a tua vida Então O irado acabou de chegar A personificação da ira chegou Existem pessoas Que você nem conhece ela De outro jeito Se um dia ela se converter Você vai falar O que aconteceu aí? Devolve meu amigo Porque ele foi sempre Uma pessoa irada Ele sempre foi uma pessoa Que a atitude dele Com a vida Com tudo Com o seu redor Ele sempre Mostrou uma ira Uma indignação Agora chega Essa pessoa Com a nuvem tão densa E a gente percebe Logo quando chega Essa pessoa Ela acolheu a ira E leva Para todo lugar Que ela vai Olha o sentido real Já te dei Uns três adjetivos de ira Aliás Mais do que isso Mas olha lá Uma pessoa Que atrai a ira Para junto de si E depois A acolhe E alimenta Esse irado Querido Ele gosta da ira No final Ele não consegue viver sem ela Ele já acostumou Viver com indignação Ele é a pessoa Ele é a própria Personificação de indignação Quando alguém tem Um tema importante Ou menos importante Ou mais importante Mas que envolve indignação Deixa o fulano falar Que ele é bom nisso Mas não é que ele é bom nisso Não é que ele é irado Ele vai falar De maneira irada Eu não sei se você já tem Uma oportunidade Mas eu já tive De ver um pregador irado Pregando Você já não? Eu já É terrível Aposto Eu vi o senhor No profético Não No profético Eu fico irresponsável Brincadeira No profético É diferente Mas você ouvir Um pregador irado Pregando Você está falando Meu Deus O que eu fiz? Você chegou na igreja No culto Bonitinho Sentou E está só levando Bordoada A ira querido Ela pode quebrar Relacionamentos Um marido irado Uma esposa irada Filhos A casa Ela fica em uma nuvem Densa e terrível Agora É muito maior Do que você pensa Eu não sei se você já percebeu Que coisas ruins Acontecem Quando você está perturbado Sem paciência Você já percebeu Que logo depois Você olha assim O que eu fiz? Por que eu empurrei Aquele carro ali Amassei o carro do outro Que eu estava com tanta raiva Que eu nem lembrei Que eu estava indo Na verdade eu amassei O meu carro Para provar Não sei o que Para ninguém Calma Às vezes a falta De paciência Ela não te gera Só problemas Que são financeiros Prejuízos financeiros Mas ela gera Vários prejuízos Na tua vida Algumas pessoas Elas não compreendem Por que? Porque rancor Que se transforma Em furor Olha bem Era um rancor Vira uma fúria Pois é como um fogo Que no início Arde em segredo Depois se acende Em furor É aquela ira silenciosa Eu estou aqui Estou me segurando Estou me segurando Olha Eu estou para falar Com a pessoa Mas eu estou me segurando Mas quando eu falar Você mesmo já está dizendo Que vai ser ruim Você mesmo já está planejando Que se você fosse Intrometer Vai virar barraco Agora como que um servo De Deus Cristão que você é Não esqueça Quem você é Já está dentro da alma Assim Já com essa fúria Que na verdade É uma ira Que de repente Vira uma fúria Dentro de você É um foguinho querido Só que ele vai aumentando E o diabo Quando percebe Que um crente Está irado Ele joga lenha Sabe por que? Porque ele quer ver O negócio pegar fogo E muita gente Se desse para filmar Com aquela câmera espiritual Porque essa aqui É a câmera nossa Vamos supor que tem um botão Aqui a gente aperta E filmasse o mundo espiritual Quando um casal irado Está conversando Os demônios Estão aqui à volta Né? Quem tem visão aberta Vai ver Vai E eles estão ali Torcendo É isso mesmo Vai E só jogando lenha Jogando lenha Só que Paulo Já disse para você Crente Não leve a tua ira Até o pôr do sol Resolva teus problemas Antes do dia acabar Não vá para a cama irado Só que se a gente Lê esse texto Quantos de nós Que não praticamos isso? Porque não se trata Só da noite para o dia Não Tem gente que o mês Está irado Que o ano dele Está irado Que a vida Está irado Aliás Ele nem se lembra O dia que ele acordou De bem com a vida Porque todo tempo Alguém está errado Alguma coisa está errado Um sistema está errado Então a ira É uma forma temporária De insanidade Olhe bem Chega a ser chamado De insanidade Provérbios 15 1 diz assim A resposta branda Desvia o que? O furor Mas a palavra dura Suscita A ira Quer dizer Ela chega a ser Um momento De insanidade Alguém disse assim Não Eu explodi mesmo Só que passou logo A outra pessoa disse Só que Foi como um tiro De revolver Você viu o estrago Que você causou Passou logo Só que não tem volta mais Então a grande questão É que Salomão Deixa muito claro isso De que eu preciso Vigiar antes Porque tem gente Que tem essa sensação Não, não Foi só uma explosão Um minuto de surto Irmão Um minuto de surto Um minuto de ira Um minuto de explosão Você pode nunca mais Recuperar teu casamento Você pode até continuar Só que toda vez Que tua esposa te olha Vai se lembrar da cena Teu marido olha Vai lembrar da cena Teu filho olha Vai lembrar de você Teus amigos Olha E aí a grande questão Que a gente acha Que tem a ver Com a natureza Tudo bem Sim a nossa natureza Nós somos filhos da ira Por natureza Essa é a natureza Do passado Só que essa é a natureza Adâmica Você já foi lavado Remido pelo sangue Do cordeiro Você já batizou-se Você já sepultou O teu velho homem Então você não mais É filho da ira Você é filho de Deus Então o que está Dentro de você Não é mais aquela ira Que você carregava Por natureza Que tinha Vamos ver os conselhos Que Salomão Dá para nós Provérbios 15 e 18 Ele fala O homem iracundo Suscita contendas Mas o longânimo Apazigua a luta Provérbios 22 24 a 25 Diz assim Não te associes Com o Iracundo Olha que nome É isso mesmo Nem andes Com o homem o que Colérico Para que não aprendas As suas veredas Porque você não fica igual a ele E daqui a pouco Você está igualzinho E assim laces A tua alma Olha o que Salomão ensina Mais um último conselho dele O iracundo Levanta o que Contenda Ele joga a bola Da contenda para o alto E alguém vem e corta E o furioso Multiplica as Transgressões Então você não quer andar Com alguém assim Primeiro que você Começa a se assemelhar a ele Daqui a pouco Você está aqui Calminho E você está andando Com alguém assim Daqui a pouco Você está também É isso mesmo Não é isso aí Daqui a pouco Você está partindo para cima Não tem nada a ver com você Só que o meio Que você está vivendo Está provocando uma ira Que você nem tem Então alguém te foi perguntar O que aconteceu aí? Não sei Eu estou com raiva Porque o meu amigo Está com raiva também Porque o amigo dele Está com raiva também Porque o outro Está com raiva Eu também estou com raiva Eu vou sair quebrando tudo Quebrando o que, irmão? Você não tem como Como é que você vai fazer Com a tua vida depois? Você vai acordar E outro dia E depois que tudo isso passar Que o vento soprar essa nuvem Você vai olhar para a cara da pessoa E vai dizer assim Não, desculpa aí Desculpa aí A gente está tão acostumado A viver debaixo do espírito da ira Que as pessoas que estão ao redor dele Já o tratam de uma maneira diferente Só que não percebe Que você seja uma pessoa não grata Você seja alguém Que logo que chega As pessoas são incomodadas Por quê? Porque você carrega sobre você Essa ira Dormiu com a ira Fala comigo Dormiu com a ira Eu vou dizer uma coisa para você Isso não podia ter acontecido Ela não podia ter dormido com a ira Aposto, estou dormindo já tem uns 10 anos É, em casa está difícil É, vou te chamar para você fazer Um encontro de casais Ou então fazer um conciliamento Com os pastores Aí eu te creio Eu estou dormindo com a ira Ou com o ira, né? Porque tem hora que é o homem também, né? Quando você leva a ira para a cama A noite se torna uma oportunidade Para que o diabo operar Dentro da sua mente E as suas emoções Então o que que Paulo está dizendo para você Se você não vigiar Está irado com uma pessoa Está indignado com a justiça Você está com raiva De o que fizeram com você Você foi para casa Sabe, dizendo Eu preciso Eu preciso fazer juízo Justiça Eu preciso Aí Anoiteceu Aí Você arrumou sua cama Só que antes de você dormir Pelo menos você tinha que ter orado Senhor, em nome de Jesus Ela não vai deitar comigo Ela não vai deitar Ele não vai deitar comigo Essa ira que eu estou vivendo aqui agora Ela vai ficar Debaixo do sangue do cordeiro O Senhor vai proteger minha mente agora É isso aí, irmãos É isso mesmo E você vai dizer Se eu entrego essa minha indignação Essa minha raiva Eu quero dizer uma coisa para o Senhor Eu sou grato pela vida Quero te agradecer Eu sei que diante de tudo isso O Senhor é meu Senhor É meu Salvador Irmão Faz o que for necessário Depois tu deita Se ela voltar Tu levanta de novo Acende a luz Mas irmão Não dorme com ela Não sabe o quê? Tu nem dorme Tu passa uma hora Duas horas Três horas Ou dorme Acorda de madrugada E fica sem sono Sim ou não, gente? E você fica aquele negócio Remoendo dentro de você E o que a Bíblia está dizendo? Você deu lugar para o diabo Porque a madrugada Ele gosta de trabalhar Ele gosta de trabalhar na escuridão Ele gosta de trabalhar no teu silêncio Ele gosta de trabalhar na tua tela mental A tua mente vira uma tela Sabe como é que é isso? Você começa a ver um monte de coisa Começa a montar Daqui a pouco Você monta até uma cena Que não aconteceu Você amplifica Daqui a pouco Você está com vontade De acordar logo de uma vez Para partir para cima Eu vou acordar Vou resolver Então aqui tu acorda E não resolve Sabe o que você faz? Porque chegou o dia Durante o dia Você está ocupado Aí você vai levando a ira Vai levando a ira Só que ela chega no final do dia De novo ela vem Só que está tomando remédio Tua saúde está ruim Tua pressão está alta Tua vida está mal Teu ministério travou Você tem um monte de desculpa Para dizer que não vem à igreja E na verdade Quem está perdendo é você Fala para o teu irmão Não dê lugar Fala para ele Não dê lugar no irmão Hoje a palavra é essa Não dê lugar É uma questão de saúde É uma questão de vida Quando você leva a ira para a cama Essa noite se torna terrível Você quer um conselho? Não dê lugar Não vá para a cama com raiva Entenda o significado do nome diabo O que a Bíblia está dizendo Que você está dando lugar ao diabo A palavra diabolos Essa palavra Ela vem dia Dia significa Atravessar Penetrar algo totalmente Balo Que vem da palavra diabolos É arremessar Se a gente junta essas palavras Deixa eu te explicar o que é Dar lugar ao diabo Preste atenção Alguém que lança repetidamente Acusações na mente Esse é o diabo Golpeando-a repetidas vezes Até por fim Penetrar na mente Com suas mentiras caluniosas Insinuações destruidoras De relacionamentos Então aqui está um entendimento Um pouco amplo Mas para você entender o básico Diabolos Ele vem para entrar Ele vem para achar uma brecha Ele vem esperando uma oportunidade Ele está esperando só um erro Seu ele entra imediatamente Então Satanás Ele vem exatamente Nessa brecha Chamada ira Então aqui está mostrando o que Não expõe a sua ira à escuridão No Salmo 91 Fala sobre sete demônios Dois deles é da noite Terror noturno Peste que se propaga nas trevas Qual os dois? Terror noturno e Peste que se propaga nas trevas Dos sete demônios Que atuam durante o teu dia inteiro No ciclo de 24 horas Dois deles trabalham de noite São os dois querido Que atuam contra você Quando você não entende Que o sol não pode se pôr Eu tenho que liberar essa ira Eu preciso ressignificar Essa minha raiva Essa minha indignação Eu tenho que pegar essa força E colocar em outra coisa Na minha vida Porque senão eu vou me acabar Minha saúde Minha vida Minha vida é com Deus Hoje essa palavra vai libertar Muita gente nesse dia Hoje essa palavra vai curar Muitas pessoas aqui Vai quebrar cadeias Da mente de muitas pessoas A sua mente Ela vira essa tela de cinema Se for visual Igual eu então Meu irmão Já era Eu faço um filme inteiro Porque a gente começa A visualizar as cenas Começa a colocar um pouco Mais de detalhes A gente coloca mais gente No evento A gente cria E eu já lhe expliquei uma coisa A tua mente não consegue discernir O que é pensamento Do que é real A tua mente querido Tudo é verdadeiro Se você pensar numa coisa Pensou que foi assaltado E você foi assaltado Para a tua mente É a mesma coisa Porque ela Ela não consegue Dividir A sensação Que você teve Ao pensar E ao viver Então você traz Tanta doença Para si E fora que você Encontra alguém No outro dia Você já começa Brigando com a pessoa E a pessoa olha para você No teu trabalho E fala O que eu fiz A pessoa quase que fala Você dormiu comigo O que aconteceu O que virou Por que? Porque você está carregando Sobre si Uma sensação Que é tão pessoal Que você acha Que todo mundo Está envolvido Você viu gente Que fala uma coisa Com você Que não tem nexo Nenhum para você Só que para ela Ela está irada Com você Por que? O teu silêncio Deixa a pessoa irada Se você falar A pessoa fica irada Se você fizer A pessoa fica irada Se você não fizer Também vai ficar irada Enfim É a personificação Da ira Fala Eu sou servo de Deus A ira não faz parte Da minha vida Mas é verdade Você precisa entender Isso Cristão Crente Tem que entender isso Que o coração alegre A formoseia O rosto Que a beleza Da tua vida Não está No investimento Que você fez Manipulando O seu rosto Para ficar bonito Não A sua alegria Querido O que vai trazer Formosura Ao teu rosto É a alegria Do seu interior Eu já disse Não adianta Você pode gastar Com maquiagem Gastar com tudo O que você quiser Se você for iracundo Não vai resolver Vai ser feio Vai continuar feio Não tem jeito não Deus está dizendo Que ele muda a tua alma E te faz bonito Fala o teu irmão Olha como é que você é bonito É por causa disso Fala para ele Olha como é que você é belo É por causa disso Então aqui Você descobre o que? Que Satanás Ele quer o que? O adversário Ele precisa só De um deslize Fale comigo O time adversário Só precisa De um deslize Gente O time adversário Ele só precisa De um deslize seu Só um Só um A palavra lugar Não dê lugar Ao diabo A palavra lugar Em grego É topo Por isso que tem um termo Que é muito utilizado Mapa topográfico Porque está falando O amigo que chega Para você Ao invés de te ajudar A ser liberto Aumenta a tua ira Mais ainda E vai te alimentando Não dê lugar ao diabo Não dê lugar ao diabo Não dê Resolva teus problemas antes Feche as brechas Da tua vida Não deixe o terreno vazio Porque ele vai Ele é poceiro O diabo é poceiro Gente Ele quer possuir Aquilo que não é dele Desculpa aí o que você Pensa sobre isso Mas O diabo Ele é poceiro Então você percebe Que na verdade Aquilo que não é teu Você não pode possuir Não tem como Aí você descobre o seguinte Que Satanás Ele quer esse buraco Você tem que entender Uma coisa É um deslize teu E o diabo Toma a tua noite E tu acorda irado E no outro dia Você já está Se movimentando Como o teu passado Porque a ira É a coisa mais próxima Do passado Que você tem Porque você Por natureza Era irado Jesus te tirou Do império das trevas E arrancou O féu De dentro de você Ele tirou A ira De dentro de você Ele arrancou De você Essa angústia Sabe Essa amargura Ele arrancou De você Só que Paulo Disse Olha Como a gente está Nesse mundo ainda O diabo está à volta Ele quer voltar Ele fica ali Então você está Com raiva do teu irmão Da tua irmã Do teu pai Do teu amigo Está com raiva Da gente que você nem conhece Do ator Do artista Você está com raiva Do cara do filme Que matou o outro Você morreu Você sabe Tem gente que até isso Ele está com raiva No filme Ele fala Não devia ter matado ele Não devia Eu lembro Quando as pessoas Viam novela Não sei se viram Não sei se viram Novela Mas não Já passou esse tempo A ver Quem matou Odete Reutemann Vocês lembram? Vocês são véi Quem lembra de Odete Reutemann É porque tem cinquentão Aí Chegando perto Que raiva E ia dormir Tinha gente que dormia Com raiva Gente É loucura isso Como que o ser humano Ele é susceptível A ira A entrar numa história E ficar indignado A dizer Eu vou protestar Eu vou fazer Eu vou mudar Querido O que que Paulo está dizendo? Cuidado Porque o diabo Só precisa de um deslize É como aquele jogo ali Que eu mostrei Como os jogos da copa O time fica ali Às vezes não sai um gol E quando sai o primeiro Qual a possibilidade De sair o segundo? Rápido Por quê? Porque o time estabiliza Porque aí abriu uma brecha Aí o inimigo encontrou o caminho Aí ele vem forte O segundo gol O terceiro gol Querido Não deixe Satanás Fazer gol na tua vida Você que vai fazer gol No inferno Porque quando o pecador Se arrepende Nós vamos vaziar o inferno Pelo poder da palavra de Deus Essas pessoas Que você está irado com elas Começa a amá-las Porque o objetivo de Jesus Na nossa vida É amar aqueles Que nos perseguem Não é? Olha aí que coisa louca É amar aqueles Que fazem mal Bateu num lado Você vira o outro rosto Por quê? Porque a Bíblia está dizendo Que o amor Está acima de tudo isso E o amor Alcança as pessoas Que silêncio é esse Dá um amém, hein, gente? Então Não dê lugar Ao diabo Porque um crente irado Querido É uma explosão Negativa Um crente irado Ele está fechando As possibilidades De prosperar Ele está fechando As possibilidades Dos dons dele fluírem Porque fechou O ministério dele não vai A vida dele não vai Por causa da ira Que ele está carregando Hoje, querido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aproveite essa atmosfera E essa palavra E faz a tua oração com Deus Em algum momento No final comigo Se eu acertou irado Se a minha vida Está debaixo de ira Eu estou percebendo Que essa palavra para mim Me livra dessa ira vindoura Me livra dessa ira Porque eu quero ser Um cristão verdadeiro Eu quero ser liberto Eu quero ser livre Então o diabo Ele está em busca Ele está em busca De um lugar Específico Olha o que eu escrevi Um ponto de entrada Por meio do qual Ele possa se introduzir Em nossa mente E emoções Para provocar problemas E afetar Nossos relacionamentos Então você percebe Que o fim dele É relacionamento O demônio Que age no nível Da ira Ele quer quebrar Relacionamentos Quantos bons relacionamentos Que você perdeu Por causa da ira E quantos outros Quantos outros Que você precisava Se livrar Mas você está próximo De pessoas Que estão alimentando A sua alma Alimentando a sua ira Está sendo gostoso Ouvir isso Está sendo bom Ouvir isso Só que você não está descobrindo Que a sua vida Está se definhando Então olhem comigo A surpresa Da perspectiva Fala comigo Qual é a surpresa Da perspectiva Você vai se surpreender Quando você descobre Que pessoas Com um ponto de vista Diferente de você Elas veem situações De maneira Completamente de você Diferente de você É o poder Da perspectiva Gente Meu Deus do céu Você acha que todo mundo É igual a você? Você acha que todo mundo Vê a vida igual a você? Você acha que todo mundo Pensa igual você pensa? Você viu aquela frase Simples Que diz assim Se coloque no lugar Pode completar Da outra pessoa Você já fez isso Alguma vez? Mas é se colocar mesmo Na condição dela Na história dela Tentar fazer o máximo Para se colocar No lugar daquela pessoa Porque às vezes Nós não entendemos Como a mãe pensa Porque você não é mãe Você não entende Como um pai pensa Porque você não é pai Você não entende Como um pastor pensa Porque você não é pastor Você não entende Como um patrão pensa Porque você não é patrão Você não entende Como um funcionário pensa Porque você não é funcionário Então se você se colocar No lugar da pessoa Pelo menos fizer o máximo Vai te ajudar A ter perspectiva da vida E você vai começar A descobrir Que algumas iras Que você carregou Elas eram sem propósito Elas eram infundadas Elas não tinham raízes Elas não tinham porquê Simplesmente que você Teve a sua maneira De pensar O teu jeito de ver A felicidade A tua maneira de ver Então aqui Eu tenho que olhar Que a história Vai sempre ter dois lados A explosão da ira É muito maior Do que o motivo Que a causou É tão interessante Porque eu uso o microfone Que a ponta dele É algo mínimo Você pode ir longe Tem gente que consegue Nem enxergar Isso aqui é a causa Agora Som Isso é O resultado O que que acontece Ele é muito pequeno Ele é muito mínimo É a causa Só que a explosão da ira Ela é infinitamente maior Do que aquilo Que a causou Porque ela vai crescendo Dentro da pessoa Ela vai alimentando Por uma noite Segunda noite Terceira noite O sol se pôs Não foi um dia não Tem um mês Que o sol está se pondo Sobre essa ira Isso está amplificando você E daqui a pouco Você daqui a pouco Está fazendo tempestade Em copo d'água Literalmente Você está se abalando Por pouca coisa Só que Deus Quer te dar projetos maiores E você não está conseguindo Nem resolver os pequenos Você está abalado Por coisas mínimas Porque alguém Falou uma coisa comigo A meu respeito No Facebook Mas você sabe Quem é essa pessoa? Não Eu não sei Mas eu não durmo até hoje Porque ela está pensando de mim Irmão Se eu fosse pensar A vida desse jeito Eu não ia dormir nunca Porque eu não estou Preocupado com aquilo Que as pessoas estão pensando A meu respeito Existem algumas pessoas Que estão pegando esse mínimo E estão amplificando No máximo Irmão Ter problema Tudo bem Mas continuar Com probleminhas Pequenos Amplificando esse negócio Para tão grande Começa a vencer Esses negócios logo Para Deus mandar logo Golias Para você derrubar Grandes gigantes Para você ter causas De fato Que vai mudar a vida De pessoas Que eu posso até Terminar o meu dia Exausto Posso até estar irado Porque a Bíblia fala Que eu posso ficar irado Só não pode se pôr o sol Eu tenho que terminar Porque esse negócio Tem de acabar Só que eu posso Ficar irado o que? Com a causa grande Uma coisa que realmente Compromete pessoas Que envolve mudanças Que realmente tem a ver Com mudanças de pessoas Agora eu vou ficar Com raiva do meu vizinho Com raiva de uma pessoa Que passou por mim De alguém que não falou Comigo hoje Porque não me ligou Que só respondeu assim Tá bom Tá bom Tá bom pra mim Só que tem gente Que respondeu Tá bom Tá ruim Deve estar com raiva de mim Como é que pode? Eu escrevi um texto enorme E ele colocou Tá bom Então colocou amém Tem gente que fala assim Aposto que só colocou Amém Irmão amém Amém Tá bom demais Eu linteiro Coloquei embaixo Amém Você tá Você tá Você tá merecendo O meu amém É o Não é o amém É o amém É uma grande amém E a pessoa já fica com raiva Já acabou o dia dela Que isso querido Entenda isso Existem dois caminhos clássicos Para a ira Pecado ou resultado Quais são os dois caminhos? Então você tem dois caminhos clássicos Para a ira Pecado ou resultado Ou você vai pecar Porque a ira não é pecado Olha que coisa boa Ira não é pecado Indignação não é pecado Só que ela pode se tornar um Pecado Por quê? Porque eu deixei o sol se pôr Eu alimentei Eu cresci Eu fiquei pensando nela Eu fiquei gerando Vingança Aí virou pecado Você tem que entender Que mesmo como cristão Você pode irar-se Porque tem coisas Que causam indignação Sim ou não? Causa Você vê uma cena de injustiça Você fica irado Aliás Isso faz parte da nossa fé cristã O problema é você Só ficar irado E não fazer nada O problema é você Aumentar aquilo sem Olha o que Deus diz Olha o que Jesus disse aqui Mateus 5, 25 Preste atenção Entre em acordo Sem demora Com teu adversário Enquanto estás com ele A Caminho Para que o adversário Não te entregue a quem? E o juiz a quem? De justiça E Esse oficial Faça o que? Seja o que? Você ser recolhido na Prisão Gente, por que eu não resolvo logo Ao invés de deixar a coisa piorar? Não, vai pra cima mesmo Deixa aí Deixa piorar Tem crente que é assim Ele quer permitir Que as coisas Cheguem ao nível Que não tem mais volta Ele está dizendo Se você puder entrar em acordo Entra Deus está falando com a gente Hoje ou não? Entra em acordo Tenta ajustar Tenta Se coloca no lugar Se coloca no lugar De outra pessoa Tenta achar um caminho Irmãos Busque a paz Busque a paz Para a tua vida Carregar uma situação Por anos Para tentar Não, mas eu vou provar Tem muita gente Já está perdendo a vida Já está acabando Os dias na terra E está vivendo Em função De uma questão Que ele não consegue dizer Eu preciso me livrar Dessa condição Olha que Mateus diz 18, 15 Se teu irmão pecar contra ti Vai arguí-lo Entre ti e ele Então a primeira conversa Querida É só você e ele Se ele te ouvir O que aconteceu com você? Que coisa linda, não é? Você ganhou um irmão Aquela pessoa vai dizer Poxa, obrigado Você me despertou numa coisa Você me acordou Só que tem gente Que ele chama Um monte de gente Não, eu vou Eu vou chamar uns 10 aqui Irmão, isso é outra instância É quando tem um assunto Que você tem que chamar Um líder, um oficial Um presbítero Um pastor Uma testemunha Mas no primeiro momento Só você e ele Conversa lá Eu tenho certeza Que o Espírito de Deus Que está sobre os dois Vai vir naquele momento Vai ter quebrantamento E vai ter pedido de perdão No final você pede perdão Ele pede perdão também Já marca o churrasco E a vida continua E bem Porque você ganhou um amigo Naquele momento A Bíblia é tremenda Sim ou não, igreja? A Bíblia é tremenda Agora, o que ele está mostrando Para a gente? Acenda uma luz Mais forte Sobre assuntos Mal resolvidos E busque solução Um assunto Não está bem resolvido Ilumina bem Ilumina Bota o sol nele Bota a luz Clareia ele o máximo E acha a solução Porque Muita gente Não entende Que isso afeta A tua saúde E a tua felicidade Um conceito tremendo Da felicidade Para mim é esse Quem aprende A controlar Sua experiência interior É capaz De determinar A qualidade Da sua existência A felicidade Querido Tem a ver Com você ter recurso Ou não ter Tem a ver Com você Está doente Ou não está A felicidade A felicidade Tem a ver Com aquele Que aprende A controlar As experiências Que ele vive Sejam elas boas Sejam elas negativas Quando você entende Isso na tua vida Você não vai atrás Da felicidade Quando uma pessoa Pergunta assim Será que eu sou feliz? Ele deixou de ser na hora Porque quando ele faz Essa pergunta Ele deixou de ser feliz na hora Porque felicidade Não se procura Felicidade vem Você não precisa Ir atrás dela Ela é resultado Da atitude Que você toma Com as experiências Da vida Seja luto Seja aniversário Seja uma calúnia Seja alguém te honrando Seja o que for Que estiver acontecendo Você aprende A lidar Com aquela experiência E você transforma Aquilo em coisas boas Na tua vida Se você pergunta Eu sou feliz Você não é Porque essa pergunta Já está claramente Que você está atrás De algo que você não achou E olha Quer um conselho? Não vá atrás dela Porque ela foge A felicidade Ela foge Não vá atrás dela Viva uma vida boa Ame as pessoas Aproveite as experiências Da vida Perdoe as pessoas A felicidade Ela gosta de correr Atrás de você Ela é que te encontra Naquela noite Que você não imaginava E essa felicidade De Deus na tua vida Ela vai encontrar você Ela vai encontrar Teu casamento Ela vai encontrar A tua vida querido Não tem a ver Com quanto você ganha Por mês Acredite em mim Não tem a ver Com quantas pessoas Te honram Acredite em mim Tem a ver Com a decisão Que você toma Com as experiências Que a vida traz a você Hoje Deus quer te dar Essa oportunidade Eu quero terminar Essa mensagem Com uma frase Minha natureza grita Vamos falar juntos? Minha natureza grita E grita, hein? A natureza Efésios 2, 3 Diz assim Entre os quais Também todos nós Andamos outrora Olha o texto Todos Todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E também dos Pensamentos Por quê? Éramos por natureza O quê? Filhos da ira Como também os demais Então a natureza Carnal É irada E a ira É o que te põe perto Querido Do teu passado Se existe uma coisa Que conecta você Com o teu velho homem Com a tua velha mulher Se chama ira Essa é a hora Que eu não quero Estar perto de você Porque às vezes Um irmão se converteu mesmo A irmã se converteu mesmo Está com Jesus Está fluindo Tem 10 anos na igreja Um belo dia Você fala O que está aí? Mas é por quê? Porque simplesmente Ele não vigiou Ele permitiu Que a ira Dominasse a tua mente Agora o pior Que ele não é dormir Com a ira não É quando a ira Dorme com a ira É quando o casal Que quando um ainda Equilibra Fica bom Mas é quando um Ao invés de ajudar o outro Aumenta mais ainda Estou saindo da igreja Por quê? A conversa da noite Foi boa, né? Ao invés de você Apaziguar Ao invés de você Cuidar Você alimentou a ira Vou tirar meu filho Dessa escola E o menino fala É isso mesmo Me tira mesmo Aí o pai Nós já decidimos Nós vamos falar lá Com o diretor O diretor Pois não Você vai tirar O que você quer que eu faça Deus te abençoe Quem está perdendo A escola vai me perder Irmão Tem muito aluno novo Entrando lá Se ele é o único Não Tem gente que é tão orgulhoso Que perde oportunidades Na vida E quando você volta Para o lugar Que você abriu mão E não tem lugar mais Entenda uma coisa Na tua vida Não resolva a tua vida Pelas iras que você tem Resolva a tua vida Pelas decisões Que Deus lhe dá Se você tomou decisões Pautadas em Deus Glória a Deus Mas entenda uma coisa Senão você vai sempre Ter um loop Na tua vida Final de ano Começa aquele monte De movimento Aí já quer largar Não sei o que Quer largar casamento Quer largar Parece um demônio É um demônio Porque o diabo diz Que basta um deslize teu Ele entra Em nome de Jesus Hoje Essa é uma mensagem Que Deus quer nos libertar E eu quero te dizer Uma coisa muito importante Saulo Era um homem irado Quem que era um homem irado? Paulo Apóstolo Quem era Saulo? Capítulo 9 de Atos Saulo Com o coração irado Pegou uma carta Do sumo sacerdote Para os crentes Que ele achasse Pelo caminho Matasse A Bíblia fala Que ele tinha Tanta ira dentro dele Que ele já pediu Autorização antes Como é que alguém Pede autorização antes? Eu quero autorização Porque eu vou fazer Uma viagem para Damasco Se eu encontrar algum crente Eu quero matar Eu quero bater Eu não quero saber Mas espera aí Se encontrar Pega autorização Não, eu já quero ter Autorização antecipada Porque eu tenho raiva Eu tenho ira Eu não gosto de ver crente Eu não gosto de ver cristão Esse era o Saulo Aí ele caiu do cavalo Ele tem uma experiência Com Jesus O sol brilhou Uma luz forte Brilhou na ira dele Porque a Bíblia diz Que ele viu uma luz Tão forte Que os companheiros Não viram Mas ele viu Ele ficou cego Três dias É o terceiro dia Ele foi curado Da cegueira Pensa no homem Apaixonado por crente Pensa no homem Que escreveu As cartas Que a gente tem Agora o que Deus fez? Tirou a ira dele? Não Ressignificou Porque ira é forte Indignação É uma fortaleza Muito boa Que você tem Deus não quer Que você perde ela Deus quer Que você use ela Para ele Quem está me entendendo Gente? Deus quer Que você pegue Essa ira toda Essa raiva toda E explode ela No reino de Deus Eu vou ganhar Dez vidas Para Jesus Esse mês Eu vou arrebentar Com o inferno Isso Irado Irado Com o inferno Não porque tem crente Também que se converte E fica manso Ele quebrava o pau Lá fora Está aqui na igreja Sentadinho Não porque Você sabe né mulher Porque se eu entrar Eu entro para quebrar Eu estou querendo Eu estou precisando De você Estou precisando De você Entrando para quebrar Vamos arrebentar Com o diabo Vamos expulsar demônio Vamos arrebentar Com tudo Então pega isso aí Pedro gente Pegou uma espada Cortou lá A orelha do cara Irado 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 Olha o Pedro A sombra dele Curava os enfermos Pedro foi preso Gente Aquele irado Dormiu Tranquilo Dentro da prisão Porque Deus pegou Aquela ira dele E transformou Num homem forte Num homem potente Num homem que tem disposição Para romper Pega Davi Davi um homem Matador de gigante Irado O que ele fez? Escreve salmos Aí você fala Apóstolo O que Deus fez com esse cara? É o que Deus fez com a gente Ele pegou esse poder Que você tinha De indignação E ele transformou Num poder extraordinário Do Espírito Santo De Deus Quem está entendendo Essa palavra? Se ponha de pé Nesse momento Querido Sabe o que o Espírito Santo Quer fazer? Ele quer nos dar Uma experiência Ele quer dar a você Oportunidade Para que você Quebre essas Cadeias espirituais Por que eu trouxe Essa palavra hoje? Aposto Por que essa palavra Um domingo Agora terminando o mês Intencionalmente Eu estou preparando você Para terminar esse ano Tem ajustes Que você precisa fazer Tem circunstâncias Que você precisa resolver O sol Ele não pode se pôr Olha essa imagem Que a gente fez Vamos pensar Que a tua ira Começou durante o dia Mas Você tem uma oportunidade Antes do sol se pôr Você está disposto A entregar Toda a tua ira Sabe o que acontece? Todos os dias Vai ter sol E vai ter lua Por isso que todos os dias Quando você acorda Da mesma maneira Que os ângeles Estão no céu Torcendo por você Para que você Faça um gol Para que você Vença No inferno Tem uma torcida De demônios Esperando anoitecer Noite e dia É uma metáfora Deus está presente No dia e na noite Da tua vida Fique tranquilo Mas a Bíblia Usa noite e dia Como metáfora Que a escuridão Representa o inferno E o sol Da justiça É Jesus Então O que eu quero te mostrar Será que o sol Está brilhando Querido Você tem todo dia Uma oportunidade De zerar a tua vida De zerar De zerar Na dúvida Pede perdão Tua esposa Teu marido Teu amigo Escreve um texto E não precisa ter Tão explícito Às vezes grava um áudio Dizendo Lembrei de você Orei pela tua vida A pessoa leva um susto Por quê? Porque você quer terminar O teu dia bem Sabe por quê? Isso lhe faz forte A tua vida Não vai ter brecha O inimigo vai ficar A noite toda Tentando uma brecha Fazer gol Não faz um gol Sabe por quê? Porque ele não consegue Penetrar Porque você não tem Lugar pra ele A tua vida Está preenchida Pelo Espírito Santo De Deus Teu casamento A tua vida E outro dia Todo dia termina Termina o dia E o sol E o sol nasce de novo E você vai descobrir Todos os dias Paulo diz Não permita Que a sua indignação Que a sua ira Que a sua raiva O seu furor Ele atravesse o dia Mas comece a resolver as coisas Vá Sabe Pela manhã Fale com pessoas Fale com Deus Resolva a tua alma Esteja pleno Esteja bem Por quê? Porque nasce o novo dia E Deus te dá novamente O sol da justiça Que nasce dando a você Toda oportunidade De romper na tua vida Hoje Está de dia Daqui algumas horas O sol vai se pôr Mas o sol está dizendo Eu estou Sobre a tua vida Toda ira Toda indignação Eu conheço O teu coração Entregue tudo pra mim Porque eu sou o Senhor Sobre a tua existência Eu sou o Senhor Sobre a tua vida Deixa o sol da justiça Se for Saulo Era um homem irado Mas se tornou um apóstolo Com o ministério poderoso Talvez você foi até hoje Até dias atrás Até anos atrás Uma mulher irada De um amor Um homem irado Um homem rancoroso Mas Deus está dizendo Eu pego essa força Que você tem E eu vou trazer isso pra mim Eu vou usar Essa tua autoridade Eu vou usar Essa tua indignação Pra servir na minha causa Aleluia Levante suas mãos Igreja Pai Em nome de Jesus Eu clamo por essa palavra Nessa manhã Senhor Eu clamo sobre todo O nosso ministério Sobre pastores Líderes Pai Mãe Marido Esposa Amigos Eu declaro O Senhor Que o diabo Ele quer quebrar Nossos relacionamentos Mas o Senhor Veio pra construir Relacionamentos Meu Deus Que essa igreja Seja uma igreja Apaixonada Que essa igreja Seja uma família Que não tenha uma pessoa Que senta de um lado Porque o outro é do outro lado Que uma pessoa Fale Eu não posso tomar ceia Com esse Eu não posso sentar A mesa com esse Não Em nome de Jesus Eu quebro esse espírito De ira Eu quebro em nome de Jesus E eu declaro A comunhão Do Espírito de Deus Sobre essa igreja A presença Do Espírito de Deus Sobre essa igreja Eu declaro Os casamentos Meu Deus Estão irados O marido está irado A esposa está irado Eles estão vivendo Tempos difíceis Mas o Senhor Diz na Tua Palavra Não deis lugar ao diabo E hoje nós estamos Fechando essa brecha Nesse casamento Estamos fechando Essa brecha Nessa família Que o Senhor nos deu É Deus uma família O Senhor nos colocou Nessa terra Para viver uma vida Com abundância Uma vida É Deus de prosperidade Eu declaro Que esse último mês De dezembro Será um mês De restauração De restituição De lares O Senhor Restaurando ministérios O Senhor me mostra Aqui Ministérios Que estão fechados Que tem uma tampa Sobre eles Alguns que perderam A unção Meu Deus O Senhor tem Homens e mulheres E autoridade E autoridades Faça como fez Com Paulo Faça como fez Com Pedro Faça como fez Com Davi A Deus Traga esses ministérios Que 2023 O ano da influência Nós precisamos De homens e mulheres Prontos Meu Pai Para darem testemunhos Verdadeiros Da obra do Espírito Santo Em suas vidas Eu declaro Uma manhã De libertação Que toda Esse furor Toda essa ira Que virou pecado Seja quebrada Em nome De Jesus Se você está recebendo Dá uma salva De palmas Ao Senhor Dá uma glória A Deus Graças a Deus Quem recebeu Essa palavra Nessa manhã O Senhor Manda dizer Para você Querido Muita gente Aqui está Sem conversar Com parentes É você Que vai ter Que começar É você Que vai ter Que resolver Isso Para alguma ira Por alguma coisa Você tem que resolver Isso Porque você É cristão Essa obra É do Espírito Santo Amém gente? Então Não deixe o sol Hoje se pôr Sobre a tua ilha Existem coisas Que a gente vai empurrando Com a barriga Mas você recebeu Uma palavra apostólica Hoje Então meu irmão Não deixe Que o diabo Tenha lugar Mais na tua vida Seja qual for Casamentos Marido e moleque Não estão se falando Às vezes estão convivendo E falando só o básico Mas Deus está mandando dizer Para você É hora de sentar É hora de colocar A vida em ordem Você que veio hoje Nos visitar Quem está em casa também E quer entregar Sua vida a Jesus Quer fazer parte Da nossa igreja Quer fazer parte Dessa comunidade Sabendo Que a tua vida Pode ser mudada Completamente A Bíblia diz Se com a tua boca Confessares Jesus Como Senhor E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Serás salvo Essa é a nossa confissão Essa é a nossa crença É a nossa fé Se você veio hoje Ouviu essa palavra E diz Eu preciso desse Jesus Tenho alegria imensa Nossos pastores Estão aqui No laus Na saída da igreja Mas não tenha medo Assim Mas eu não quero Incomodar ninguém Quantas vezes você perdeu Porque não quer incomodar Incomode a gente Aposto Eu quero entregar Minha vida a Jesus Chega esses líderes Fala eu quero Eu quero fazer parte Disso tudo Você que também Quer oração Porque talvez Você ouviu a palavra E diz Meu Deus O que eu faço agora Eu vou orar por você Nós estamos prontos Para te ajudar E até aconselhar Se for preciso Obrigado por assistir até aqui Se inscreva em nosso canal Para que você possa acompanhar As nossas pregações E venha fazer parte Da família Projeto Vida Você quer entregar Sua vida a Jesus Fale conosco agora E saiba de uma coisa Há uma prosperidade de Deus Em sua direção Se você quer participar De nossos projetos Você pode aqui mesmo Fazer parte disso E tenho certeza Que Deus vai abençoar você Até lá